Este foto aconteceu com o rico fazendeiro E lá em sua fazenda comprava amor com dinheiro Em mulher nova e bonita dava seu golpe serpeio Mas tão cedo ele deu o seu pulo derradeio Caiu numa armadilha por mexer com a família Simples casal de roseio Veio morar na fazenda Um casal recém casado Mulher bonita e sincera Homem direito e honrado O patrão lhe deu serviço Porém mal intencionado A mulher sempre dizia És o meu anjo adorado Com milar estou disposto Se você fazer meu posto Pago o salário dobrado Ela contou ao marido Explicando a situação O rapaz pensou um pouco Pra tomar a decisão Pediu ela que aceitasse A proposta do patrão Sou homem, não sou um pedaço Vou resolver a questão Marque a hora e o lugar Desta vez eu vou quebrar As asas deste caminhão Lá no local combinado O patrão compareceu Também com quatro cunhados O marido apareceu Este dia o fazendeiro Seu castigo recebeu No corte de uma alafiana Uma coisa ele perdeu Não posso dizer mais nada Mas quem morar na jogada Descobre o que aconteceu O fazendeiro assanhado Perdeu todo o seu cartaz Não adotou o que ele tinha O sinal que ele traz Mulher feia ou bonita Para o patrão tanto faz Perdeu a ilusão da vida Só resta viver em paz Quem já foi touro treteiro Hoje é um boi carreiro Não me dorme nada a mais Não me dorme nada a mais Fazendo o que ele faz Agora eu vou quebrar Eu vou quebrar